Sim, hoje você falaria para uma pessoa que quer viajar, eu quero viajar, como você conheceu alguns países, você tem um mapa, ele tem um mapa dentro de casa, um mapa mundo e com cada alfinete em cada lugar que ele viajou, eu comecei, eu parei de contar em 400 alfinetes, foi, foi, tá bom, já entendi que ele é bem viajante, qual o lugar que você fala assim, vai conhecer, antes de morrer você conhece esse lugar aqui porque vale a pena, qual o lugar que você acha? Eu acho Capri, Capri, Ilha de Capri, a Itália de modo geral. Mais que a África, até os sete estrelas? Não, tem determinadas partes da África do Sul que são interessantíssimas, mas eu gosto muito do mar, a minha essência é mar, então eu gosto muito ali daquela costa malfitana, sabe? O podcast hoje está nível altíssimo. Não, é lindíssima aquela parte, não deixem de conhecer, não deixem de conhecer. Como é que o Francisco hoje, ele se olha no espelho e ele se vê? Qual é a imagem que você se vê? Como pessoa, como pai, como avô, como marido, como você foi? Eu posso falar o que eu acho, mas primeiro eu gostaria de... De um homem feliz, de um homem realizado. De todos os aspectos. Foi um ótimo pai, foi um excelente marido, um excelente avô. Sim, sim, não tenho dúvida disso. Conscientemente, eu tenho certeza absoluta disso. Então, isso eu me sinto muito bem. Aliás, eu faço uma terapia comigo todos os dias, né? Que a melhor terapia que você faz é com você mesmo, olhando para o espelho. Então, o Francisco não vai mentir para o Francisco. Verdade. Então, essa é uma terapia importantíssima, que eu ponho ali todas as minhas dúvidas, todas as minhas ansiedades, todos os meus valores, tudo o que eu quero, eu almejo em termos de objetivo. Então, eu tenho certeza que 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 eu tenho certeza